Homem-Aranha 3 provou pra gente que o Ned vai se tornar o Duende Macabro e então ser um dos próximos vilões que o Homem-Aranha do Tom Holland vai enfrentar no UCM, galera! Se liga que nesse vídeo aqui eu vou trazer cenas, fatos do filme e do Homem-Aranha, do filme de Homem-Aranha 3, tá? E do Homem-Aranha que provam isso, que provam que o Ned, o amigo do Peter, vai se tornar o Duende Macabro. Vem comigo! Oi, nerds! Eu sou o Ian e seja muito bem-vindo! Galera, a gente já começa se perguntando quem que é o Duende Macabro, não é mesmo? Mas não é mesmo, mas quem que é esse aí, né? Bom, se o Ned vai se tornar esse vilão, vai virar esse maluco aí, primeiro a gente tem que entender quem é ele, tá? Eu vou explicar aqui de uma forma breve, tá? Não se preocupa não que eu não vou enrolar. O Duende Macabro nada mais é do que um vilão, né? Um cara que atormenta o Homem-Aranha também nos quadrinhos, galera! Na verdade, o Ned assume o... Ah, um manto ali, né? Ele assume o personagem, né? Ele assume o vilão Duende Macabro por conta do Rei do Crime. Vamos lá, tá? O Rei do Crime tem um cientista que, então, faz o Ned acreditar, a partir de um experimento, que ele é o Duende Macabro, né? Se eu não me engano, ele apaga a memória do Ned e, a partir daquele momento, o Ned passa a acreditar que é o Duende Macabro, assume ali esse personagem, esse vilão, tá ligado? E, então, começa a infernizar o Homem-Aranha, né? Basicamente isso, né? O que mais acontece na vida do Homem-Aranha é isso, é vilão infernizando, galera! Mas qual que é o lance? Há grandes chances disso realmente acontecer agora nos cinemas, galera! Nos quadrinhos aconteceu dessa maneira que eu expliquei pra vocês, tá? E agora nos cinemas pode acontecer também! E a gente tem, ó, inúmeras provas que isso vai rolar, tá? Inclusive, tá? Não são apenas provas do Homem-Aranha, das HQs e tudo mais. São muitas provas diretas de Homem-Aranha no Errou Home, provas vindas de Homem-Aranha 3. E eu vou listar todas pra você depois daquele like épico, tá? Desce aqui embaixo, manda aquele like, já comenta aqui embaixo o que você tá achando dessa teoria. Você acha que o Ned como o próximo vilão do Homem-Aranha do Tom Holland vai ficar legal? Já comenta aqui embaixo que eu vou estar lá lendo essas teorias, trocando uma ideia com vocês, tá? Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações e ficar por dentro, atualizado. Sempre com o melhor conteúdo que a gente pondera aqui pra vocês, tá? Então não se esquece de ativar o sininho, se inscrever pra receber esses conteúdos épicos. A primeira prova de que isso pode rolar começa vindo das HQs, tá? Você lembra que eu disse que o Ned, para se acreditar, né, assume ali o legado, né, o manto... Não o legado, o manto, né, de Duende Macabro, quando o cientista do Rei do Crime mexe com a mente dele? Pois é, galera, o Rei do Crime já foi apresentado pra gente nos cinemas. Nos cinemas? É, nos cinemas, pô. Em Hawkeye, ele apareceu na série da Marvel. Ele já vive dentro do UCM, galera. O Rei do Crime tá lá, ele já apareceu. O que, pô, falta um passinho pra ele entrar na vida do Homem-Aranha, começar a infernizar, ter ali um cientista, sabe? Falta pouquíssimo pros passos da HQ se concluírem, galera. Pra mesma coisa que aconteceu nos quadrinhos, vir pros cinemas mesmo, real, tá ligado? Óbvio que sempre há uma adaptação, mas o Rei do Crime, que é o primeiro passo pra que isso aconteça, já tá lá. O segundo ponto vem do próprio filme de Homem-Aranha 3. Quando o Ned chega com o Homem-Aranha e a MJ, né? Lá no porão do sangue do Santoro, galera. E ali, né, é o momento em que o Ned solta que a família dele tem um histórico com magia. Tem um histórico com essas paradas e tudo mais, né? E também, tá, gente, tem sim que lembrar aqui do filme. Tem que lembrar do quê, rapaz? O Ned se deu bem com magia, querendo ou não, né? Você viu que ele abriu o portal lá com grande facilidade, galera. O maluco só falou, eu quero ver o Peter Parker e mexer as mãos. O portalzinho começou a nascer, você lembra? Bom, a gente sabe o quanto que o Doutor Estranho ralou pra conseguir isso. Pra conseguir mexer ali com o portalzinho ali, né? Que leva você daqui pra lá, de lá pra cá, rapaz. Leva pra todo lado, né? Que dá acesso, o anel de acesso, né? O quão difícil é dominar essa parada aí, a gente viu no filme do Doutor Estranho. E o Ned conseguiu como? Muitas vezes brincando, tá? Literalmente foi brincando no filme. Enfim, né? O Ned conseguiu. Isso quer dizer que, de certa forma, ele tem uma habilidade. Ele tem algo nele. Ele tem algo especial. Vai se ligando que esse cara, ele não foi em vão o uso desse anel. Não foi em vão. A parada que ele disse sobre a família dele já tem um histórico com magia. Vai juntando as coisas que no final tudo vai se ligar e ó... Nosso próximo passo vem de que, no final de Homem-Aranha 3, todo mundo se esquece da identidade do Peter Parker. Mas, antes de fazer isso, o Peter trocou uma ideia com o MJ e com o Ned. Ele disse que voltaria e iria lembrar os dois. Ele ia contar toda a verdade, galera. Coisa que o Peter não faz. A gente até entende o porquê e tudo mais. O lance é... Será que o Ned vai entender? Se em algum momento, depois que o Homem-Aranha, né? No caso do Peter ali, o Ned, a MJ já entraram na faculdade. Agora você imagina que, na faculdade, o Homem-Aranha conhece um amigo dele, né? Clássico amigo dele. Harry Osborn. Na faculdade. Vai trocando uma ideia. Vai fazendo novos amigos. Vai recomeçando a vida dele. E tudo mais, né? E de alguma forma, por talvez ter um certo histórico com magia da família dele, pelo Ned ter mostrado a habilidade tal, ele mesmo ou alguém influencia pra que o feitiço que o Doutor Estranho fez seja revertido na mente dele. Que ele lembre de tudo. Vamos supor que isso acontece. Ou não, vamos supor que ele conhece a verdade de alguma outra forma. Não que ele lembre. Mas que aconteça alguma coisa que ele conheça a verdadeira verdade da parada. Ou seja, que ele era amigo do Peter. Tudo que aconteceu. Do multiverso. Vamos supor que ele lembre. Bom, ele vai saber que o Tom, né? O aranha do Tom, disse pra ele que iria voltar e lembrar ele. Mas ele não fez isso. Ele abandonou a amizade. Olha a visão que o Ned pode ter sobre a situação. Ele abandonou o Ned da cadeira, galera. Ele abandonou e tá agora com quem? Com o Harry Osborn. Tá fazendo novas amizades. Esqueceu da galera das antigas. Esqueceu da galera que tava lá com ele no começo. E por aí vai. Você consegue entender como que isso pode tomar um rumo muito ruim da perspectiva do Ned. Se mais pra frente o Peter começar a ter novos amigos e tudo mais. Inclusive já começar ali a introdução do Harry Osborn. Aí veio o Norman e tudo mais, né? Isso aí do UCM, tá galera? Da galera do UCM que não foi apresentada pra gente ainda. Que vive na história do Homem-Aranha. Você consegue sacar como que pode ser um problema? Se o Ned descobrir isso por terceiros. Descobrir a verdade de alguma outra forma. Pode dar ruim. E é esse momento em que ele se revolta. Vira o doente macabro. E parte pra cima do Homem-Aranha. Revoltado. Como dessa vez, né? Como um inimigo. Pelo que o Homem-Aranha fez com ele. Disse que iria voltar e contar tudo. E não contou. Trocou o Ned da cadeira. Abandonou os amigos. Olha o B.O. E pra concluir todos esses fatos e provar de uma vez que o Ned vai sim, ele já tá caminhando e vai se tornar o doente macabro. Vai virar uma pedra no sapato do Aranha do Tom. A gente tem que todo amigão do Homem-Aranha faz isso. Todo Homem-Aranha tá na história de vida do Homem-Aranha. Tá na linha temporal do Homem-Aranha. Assim como eu comentei nesse vídeo aqui, tá galera? Que se apaixonar por uma garota, MJ, Gwen Stacy, Mary Jane, tá na linha do tempo do Homem-Aranha. São coisas inevitáveis que ele precisa viver. E não é feitista de estranho que vai impedir não, galera. Tá? É tipo, o que eu comentei nesse vídeo de ser a linha da vida do Homem-Aranha que tem que se seguir e não tem o que fazer. É o mesmo caso agora. Galera, todos os amigos muito próximos do Homem-Aranha uma hora se revoltam contra ele e viram vilões, galera. O Aranha do Tobey Maguire teve o Harry Osborn, né? Teve o Harry lá que depois foi atrás dele e tudo mais. O Aranha do Andrew teve também o Harry Osborn. E era só... Galera, a gente só tá falando de amigão do peito, tá? Que no final se virou contra o amigo. Teve o Harry lá do Andrew também que no final de tudo, inclusive matou a Gwen Stacy e tudo mais. E o Aranha do Tom? Quem que é o amigão do peito? Exatamente. O Ned, galera, que apresenta ali a sua versão vilão como o duende macabro. E se for seguir sim, o que é praticamente inevitável, tem que acontecer, né? Essa linha, esse lance de o melhor amigo do Aranha virar o inimigo dele. Bom, isso tem que acontecer. Se isso for realmente seguir essa linha, o Ned é o próximo, não o próximo vilão. Mas ele tá caminhando pra ser, tá? Um dos próximos vilões do Aranha do Tom de forma inevitável. Isso vai rolar. E eu tava quase me esquecendo que em Homem-Aranha 3, o Ned pergunta pro Tobey se ele tinha o melhor amigo e tudo mais. O Tobey diz, né? Que ele se virou contra ele. Virou um vilão. E aí ele acabou morrendo e tudo mais. É o momento que o Ned vai pro Aranha do Tom e diz que... Não, eu não vou virar um vilão não, tá? E não vou tentar te matar. Bom, galera. Eu diria, tá? Que isso aí foi uma mini referência. Foi já aquela jogada no ar que os caras deram. Já pra dar o primeiro indício de que o Ned tá sim se tornando um dos próximos vilões do Aranha. E eu quero você comentando aqui embaixo. O que você acha dessas... De todos esses fatos, né? De todo esse conjunto de fatos que provam, galera? Tá muito claro. Pra mim tá muito claro. Que o Ned tá assim, caminhando pra virar o doente macabro. Se revoltar contra o Aranha do Tom. Ser um dos próximos vilões dele. E, pô, a gente vai ter um novo arco aí com isso e tudo mais. O que você acha? Você acha que realmente vai rolar? Você acha que vai acontecer essa parada nos cinemas? A gente vai ver isso aí no UCM. Como é que vai ser? Vai ser triste perder o Ned se isso vier a acontecer? Depois ele vai se redimir. Não precisa morrer. Ele vai se redimir. Vai ficar do bem de novo, né? Vai colocar a cabeça no lugar. O que você acha? Eu quero a teoria aqui embaixo, tá? Chuva de teoria aqui embaixo. E chuva de like, tá? Se você curtiu esse vídeo, já manda aquele like. Eu vou estar lá respondendo você nos comentários, tá? Pra mim é muito, muito bom esse feedback, galera. Seu comentário, seu like, a sua inscrição aqui vale muito, tá? Se você curte o vídeo, não se esquece, tá? De deixar aqui a sua assinatura fechada. Muito obrigado, nerd. E isso é tudo, nerd. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esquece de deixar o seu feedback. Valeu e até mais.